E aí Chama que é nóis Nossa eu tenho servido no pé rapaz Nossa eu falando esqueci que não ta TS Foi mal Ah tutu Eu esqueci Puxa B lá Não aliás não Pega compra decoy, compra decoy Compra decoy todo mundo Decoi, decoy Vamos aqui pra B, vamos jogar decoy no meio e a gente ruxa B Segura aqui, não ruxa não Mario, não da cara não Da cara não Não da cara Não da cara Caceta, joga lá decoy no meio Só duas Mais uma vai vim ó Vai, vai você no B Avançado Vamos Cuidado L L Ciclato foi explodido Tá ali mano Vai ter L quem ta pertinho eu acho Tiga Tiga Vai ter L Pergunta se ta velhinho irmão, pergunta Tá triste Pergunta se você tá vendo isso Humiliation Humiliation E o nome é John C Chava que é nois Nois